Morreu nesta terça-feira o zagueiro Juan Esquerdo, de 27 anos, que sofreu uma arritmia cardíaca durante o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, no dia 22 de agosto. A partida foi entre o time brasileiro São Paulo e o Nacional, do Uruguai, defendido por esquerdo no Estádio Morumbi. A informação foi confirmada pelas redes sociais do Clube Uruguaio. Tudo ocorreu ao final da partida, aos 39 minutos do segundo tempo, quando o esquerdo passou mal e caiu no gramado. Rapidamente, jogadores de ambos os times chamaram a equipe médica do estádio para fazer o atendimento e ele foi levado direto para o hospital Israelita Albert Einstein, que fica nas proximidades do estádio. O Nacional usou as redes sociais para publicar atualizações do quadro do jogador durante todos os dias de internação. E o hospital passou também a publicar boletins médicos diários sobre o quadro de saúde do jogador. Segundo o último boletim médico divulgado na segunda-feira, o jogador estava na unidade de terapia intensiva, UTI, dependendo de ventilação mecânica, ele tinha um quadro, abre aspas, neurológico crítico, fecha aspas. Juan era casado com Selena e juntos tinham dois filhos, uma menina de dois anos e um bebê que nasceu duas semanas antes da arritmia cardíaca do jogador. Os pais dele estavam em São Paulo acompanhando esquerdo no hospital. O jogador começou a carreira em 2018 com a camisa do Serro. Ao longo dos anos, ele teve passagens por vários clubes do Uruguai até se firmar pelo Nacional. Tchau!